E aí, molecada? Beleza? Esse é o Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, vamos falar aqui sobre o nível cap que foi aumentado aqui, né? Na realidade, ele vai ser aumentado aqui pra gente. Eu vou falar um pouco mais sobre isso e sobre a DLC de Osiris aí, que saiu aquele trailer sensacional, mostrando Osiris, que da hora. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Eu vou falar aqui com vocês sobre manutenção de Destiny 2. Quem me mandou essa notícia aqui foi o Wesley Nascimento, beleza? Então, Destiny 2 vai ficar offline para manutenção do servidor amanhã, quinta-feira, 2 de novembro. É para receber a atualização 1.0.6 em todas as plataformas. O pessoal do PC vai receber o conserto 1.0.6.1 ponto. Todos os horários abaixos são baseados no horário de Brasília. Confira. Uma hora da tarde, a manutenção inicia. Os jogadores não conseguirão logar em Destiny. Duas horas da tarde, jogadores que ainda estiverem no jogo serão levados para a tela inicial. Três horas da tarde, o download da atualização ou o concerto estará disponível. Os jogadores podem precisar buscar por atualizações usando os menus de seus consoles. 5 horas da tarde, a manutenção estará marcada para acabar nesse horário. Galera, eu não sei se foi o The Vanguard que mandou aqui essa notícia, porque colocou ali alerta guardiões. Provavelmente foi o Edson que acabou postando essa notícia para a gente. E eu vou falar para vocês. Amanhã, quinta-feira, é feriado. Mano, a Band faz uma manutenção no feriado, embora ela está se lixando, porque eu acho que o feriado de quinta é só aqui, né? Não é lá fora. Então, é por isso que acabou coincidindo sem querer. Então, no feriadão, o pessoal que não vai trabalhar não vai poder jogar Destiny direito, porque a manutenção vai iniciar uma hora da tarde e vai terminar às cinco, tio. Então, vai ser complicado para vocês aí que querem jogar, beleza? E agora, vamos falar aqui um pouco da DLC, do nível cap, da sua luz, do seu poder, de tudo aqui que eu ia falar, que é da DLC A Maldição de Osiris. O level do seu personagem irá para 25 e o poder para 330. O farol, antiga área social do Destiny 1, que só podia ser acessado ao completar nove vitórias perfeitas nos desafios de Osiris, agora poderá ser acessado por todos os jogadores. No quesito história, teremos quatro personagens principais, Ikora Rey, Irmão Vence, Osiris e a sua fantasma, Sagira. A DLC se passará em Mercúrio com novas jornadas, aventuras, missões, um assalto e um novo conteúdo de incursão. Uma das novas áreas se chamará Floresta Infinita, uma realidade simulada controlada pelos Vex. Teremos um mapa de Crisol exclusivo para a Playstation. E quem mandou sobre isso aqui para a gente foi o Jardel, beleza? Eu não sei a fonte aqui, porque eu não estou falando de onde ele tirou isso daqui, mas a gente está passando aqui para vocês da melhor maneira possível. Então, as notícias de hoje foram essas daqui, moleque, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça daquele like, aquele favorito, se possível. Se inscreva aí no canal. Valeu, falows e fui!